É isso aí rapaziada, estamos aí com a pesão turbo, tampa retirada, estamos pra ver aí regulagem de válvulas A gente chegou a fazer até um vídeo de como que faz isso, mas agora eu vou fazer um vlogzinho Pra mostrar como tá a minha regulagem de válvulas, quando foi que essa regulagem de válvulas foi parar aí Porque essa regulagem de válvulas só foi feita desde que eu tirei o cabeçote Uma vez, tanto é que a altura desse cabeçote aqui ainda é estanda, que eu pedi E é da época que eu mandei fazer trabalho de fluxo no cabeçote Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje Que é o seguinte, esse cabeçote aqui, a história dele é a seguinte De quando eu peguei esse carro aqui, eu sei que tinha... Vou fazer uma manutenção no sistema de arrefecimento, aí eu comprei a bombinha, apliquei pressão A junta que já tava podre, que era de fibra, ou papelão hidráulico, enfim Ela acabou arrebentando e misturou água no óleo, só que não superaqueceu nem nada Então, naquela época eu tirei o cabeçote fora, não fiz nenhuma retífica nem nada Troquei, acho que por de metal, ou outra de fibra Agora eu não lembro, eu tenho uns videozinhos antigos aí no canal Eu sinceramente não lembro Eu sei que troquei naquela época Aí fiz injeção no carro Aí quando eu injetei o carro Logo depois eu tirei o cabeçote de novo Aí eu não sei se foi nessa época que eu botei de metal, enfim Tirei o cabeçote e mandei fazer fluxo Aí o lance do fluxo, ele foi feito em 2015 Porque em 2016 eu botei turbo Então em 2015 eu tinha feito a injeção E depois eu fiz o fluxo no cabeçote que deu a diferença a pessoa Eu fiz, no caso aqui no Rio de Janeiro mesmo, no Bailula Foi ele que fez o cabeçote e a regulagem de válvulas que tá nele hoje Desde aquela época Porque esse cabeçote nunca mais foi pra retífica Inclusive eu pedi pra ele não fazer a plana Só dar uma limadinha, uma limpeza nem nada E então ele tá com a altura original Que eu queria que ele permanecesse com a altura original Então foi feito um trabalho de fluxo nesse cabeçote que me acompanha até hoje Só que em 2022 Troquei a tampa de válvulas por essa aqui Em 2022 eu tirei a tampa original e veio essa tampa aqui Que a gente colocou Aí, na época, como eu já tinha tirado esse bichinho aqui Eu aproveitei pra ver a regulagem de válvulas Aí eu cheguei a anotar Porque eu tenho uma planilha Até de mapas dos carros de clientes e tal Onde eu anoto Que bico ele tá usando Que bobina ele tá usando Que vela e tal Eu anoto tudo Pra ter um parâmetro Até compressão que deu cada cilindro Então eu anoto tudo nessa observação E nessa observação tinha a conferência da regulagem de válvulas E que tava a maioria das pastilhas tudo presa Tudo, mas tudo presa mesmo Porém, agora em 2024 Estamos no mês 8 A gente vai fazer essa conferência de novo aqui E vamos mostrar pra vocês Vou botar aqui Uma câmera aqui de cima Que vocês vão acompanhar Se você curtir Dê seu like Se inscreve no canal Ative as notificações E aquele blá 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 De sempre Leia a descrição do vídeo Muito importante Bota algumas coisas interessantes lá também Que às vezes eu não falo no vídeo Então sempre leia a descrição De todos os vídeos Porque às vezes eu dou uma complementada Bom, como eu falei no vídeo Da regulagem O que eu fiz aqui? Como eu não tenho espaço aqui na frente Por causa do intercooler E vai dar um maior trabalheira Desmontar isso tudo aqui Foi mais fácil Levantar o carro Tá no macaquinho Levantar a roda Quinta marcha lá dentro Gira-se a roda E o comando aqui Ele gira Tá? Então assim Pra gente fazer esse conteúdo aqui Eu vou fazer na ordem de explosão Apesar que aqui pra mim Já tá na facilidade de resolver logo o terceiro Eu já vou fazer na ordem de explosão Que seria 1 3 4 2 Vou fazer na ordem de explosão E a gente vai ver O que que tá passando aí De Das folgas de válvulas E elas vão ser feitas Com Se eu achá-la por aqui Acabei de usar Com esse carinha aqui Que ele tem aqui De 0.05 centésimos A 1 milímetro Então a gente vai fazer com isso Vamos ver O que que vai rolar aí E boa Vamos girar aí 0.15 0.20 0.25 E por aí vai Tá? Normalmente aqui nesse motor A gente deve usar Pela última regulagem Até isso aqui Só essas três aqui Tá? Então vamos fazer aqui A medição do 1 Então Só pra Deixar explicado Escape Admissão Escape Admissão Aí Admissão Escape Admissão Escape Beleza? Vamos lá Escape do 1 Escape do 1 Já vou logo na 20 Ó Escape do 1 Não passou nem a 20 20 20 20 20 20 Cadê? Vamos passar 15 15 passou Vou voltar na 20 Ó 20 20 É 20 Acabou Passando Então é 20 No escape Admissão 10 Passou 15 Passou Tá 15 Na admissão 3 Esses dois Vamos passar aqui na Admissão 20 Não 15 Não Passou 10 Vou voltar na 15 É 15 não foi Então 10 Na admissão Escapamento 20 Nada 15 Nada 10 Nada Irmão Passou É 5 No escape Aqui Tá maluco Cilindro 4 Admissão Já vou logo No 10 Vendo a regulagem Disso 10 Passou 15 15 Passou 20 Não Então 15 Na admissão É 15 No escape Passou 20 No escape Passou 25 Nada E 20 No escape Do quarto Cilindro E agora o cilindro 2 E agora o cilindro E agora o cilindro Admissão 10 Passou 15 Nem Tchum 10 na admissão 20 no escape 25 Não passa E 20 no escape Então essa aí É a regulagem de válvulas O que acontece É que Esse motor Com essa regulagem aqui Ele é muito quietinho E é isso que eu fico impressionado Mesmo que todas as regulagens Aqui das válvulas Estejam bem presas Ele é um motor Muito quietinho Você vem aqui Para o motor Quando ele está em funcionamento Você escuta É tipo assim Você escuta É o bico Fazendo barulho Porque o bico Ele faz muito barulho Muito mesmo Esses bicos Do Bosch Aqui Então assim O bico Ele faz muito barulho Agora assim O motor As válvulas Em funcionamento O cara Quase não faz barulho nenhum O câmbio forjado Na marcha lenta Faz muito barulho também Então isso acaba Dificultando Então o barulho Que esse motor Tem fora Do cabeçote Aqui É desses componentes Que eu falei Que eles fazem Muito barulho Bom Aqui no 3 Deu uma diferença enorme No escape Que está dando 5 centésia Nômina muito fina E normalmente O escape Ele é Mais folgado Por conta Da temperatura A temperatura É muito maior Do que na admissão Por isso que vocês vão ver A admissão Normalmente Ele vai requerer Uma folga menor E o escape Ele vai requerer Uma folga maior Por conta Da temperatura Do escape Até A parte Que vai esquentar Mais É a válvula Do escape Então A gente vai ver Isso aí Vamos regular A maioria A maioria delas Eu vou ver Se vai ter Alguma que vai dar De repente Algumas de admissão Eu vou reaproveitar Que são Que deram 15 Aqui Acho que essas Ainda vou reaproveitar E deixar as restantes Com 20 A diferença Muito pequena E vamos ver O que vai dar Para a gente Poder fazer Essa regulagem Então eu vou fazer A compra Vou fazer tudo Direitinho Com toda Essa Com todas Essas especificações Que a gente acabou De pegar aqui Eu já tenho tudo Anotado Até com a espessura Vou pegar tudo Para poder fazer A compra das novas Que aí Eu vou fazer As continhas lá Eu peguei também No vídeo Que eu fiz Da regulagem De válvulas Eu tirei Todas as pastilhas Medir com o micrômetro Para pegar A espessura De cada uma delas Mediante A folga Que está aqui E a gente faz A continha lá E ver qual Que a gente precisa E a gente compra O tamanho certinho Para cada uma delas E a gente vê O que dá para fazer Eu vou fazer a compra Devo comprar 3, 4 modelos Sinceramente Ainda não sei Eu ainda não sentei Para fazer as contas Botar no papel E ver o que vai dar Mas eu gravei aqui Um vlog Só para mostrar Para vocês Que O motor está funcionando Mesmo assim Ele está funcionando Até bem mais Vou deixar Com as folgas Mais originais Possíveis Para ver como É que ele vai Se comportar Entendeu Ou até mesmo Isso também Me faz até Procurar uma certa Regulagem Que de repente Ele não faça Tanto barulho E também Dê certo Inclusive Funcionava muito bem Com essa regulagem Que está aí Apertada Funcionava muito bem Só o map Que ficava Loucão Mas enfim É isso Então gravei Espero que vocês curtam Espero até o próximo vídeo Finalmente Eu estou conseguindo Fazer uma parada Que eu já queria fazer Há muito tempo E é isso aí Valeu Então forte abraço Até o próximo vídeo Nos aguardem Depois que a gente fizer a compra Vai demorar um pouquinho Mas chega em breve A gente faz De repente No próximo final de semana Valeu Então tamo junto Valeu E aquele abraço Tchau